Música Coletiva de imprensa, categoria Super Pole Começando com o Bruno Realmente, o Superbike começando aqui Qual que é a expectativa amanhã? Casa cheia, Bruno? Tem alguma coisa pra mostrar, que tá aguardando pra amanhã Pra tentar buscar as próximas posições aí? Como é que tá pra amanhã? Eu acho que a grande incógnita é o clima Hoje a previsão já era de chuva, tarde e tá sol Não sei se amanhã vai chover, se chover tudo muda Largar em quinto ou em primeiro, em termos práticos na prova, não muda muito Desde que você faça uma boa largada Mas é muito importante ritmo E eu me concentrei em tentar fazer um trabalho pra que eu tivesse ritmo Testei várias coisas, eu acho que a gente progrediu E eu fico chateado porque, por exemplo, na Super Pole eu acho que eu tinha condições de andar muito mais rápido E eu não peguei uma volta livre As minhas melhores parciais eu encontrei um piloto que tirou a mão no meio da pista Atrapalhou o cachorrão e a mim É uma pena, mas faz parte Fica a dica aí pra ele que lugar dentro da pista tem que acelerar Diego, assim como o Bruno, você também tá largando em quarto Mas ali a gente sabe que o primeiro pelotão sai tudo muito junto ali, né? Qual que é a expectativa pra largada também? Rola alguma insegurança em relação ao tempo? A possibilidade de chuva pra amanhã é ainda maior do que a de hoje? Como é que tá? É, com certeza Essa insegurança de tempo sem treinar na chuva eu acho que muda muito Nossa moto é uma moto um pouco mais difícil de ser acertada como as demais Mas, meu, a gente tá aqui pra isso Viemos aqui pra correr, a Ducati tá aqui pra vencer Temos uma moto muito boa A gente tava preparando a moto, acho que passou um pouco do ponto Eu vinha em tempos rápidos nos primeiros treinos Mas, meu, agora é só voltar e amanhã a gente tá na corrida e vamos pra cima Tranquilo Cachorrão, por favor Cachorro, falando um pouco do ano passado A Honda, em geral, a equipe em si fez um excelente campeonato ano passado Muito forte Esse ano vocês estão de novo ali na frente, primeiro pelotão Você e o Michael Qual que é a expectativa da moto pra esse ano e pra amanhã? A expectativa pro ano é muito grande A gente vem no desenvolvimento desde 2012 Quando o cachorrão assumiu a Honda de fábrica E vem em pleno desenvolvimento Pra você ter ideia, esse final de semana Fazendo testes em cima de testes Desde quando a gente pegou essa moto em 2012 E a moto é muito boa, muito elástica Como vocês podem ver, ela vem que nem um canhão aqui Quanto a corrida de amanhã Vai ser pegada Se chover, chover é pra todo mundo Se fizer sol, sol é pra todo mundo E vamos pro palco O cachorrão tá disposto aqui a buscar o primeiro lugar Amanhã de toda forma e com as suas garras, galera Ficou o aviso aí, viu, galera? Sebastião, você começou, a gente acompanhando os treinos Você começou com o melhor tempo Depois o Michael acabou buscando Como foi essa disputa aí? Sabia que Michael é que vai forte Niente, eu estou trabalhando Estamos trabalhando na Ducati Abbamos feito um pouco de trabalho E estamos um pouco vendo De sistemar a moto Estou fazendo testo nas provas E a moto E eu encontrei a melhor solução Por domingo Niente Posso agradecer a Ducati Ducati Brasil e Ducati Italia Que estão dando uma mão E esperamos bem E por esse ano Michael É duro da bater Mas nós provamos Nós provamos Bacana Michael, por favor Michael, eu venho já do campeonato do ano passado Embalado já com essa Super Polly Qual que é a expectativa pra amanhã Com todo mundo indo atrás de você Todo mundo te caçando amanhã? Tentar despontar no início aí Pra poder depois Conservar um pouco o pneu Mas amanhã vai ser Pauleira Porque a gente está fazendo também Um acerto na moto E a pista está diferente Da última etapa Que a gente andou aqui Então Modificou bastante Acredito que amanhã vai ser A prova Eu acho que Pelo menos umas quatro motos Vão brigar ali Vai ser Vai ser bonito de ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí